No vídeo de hoje, querido, dando entrevista à página Assembleanos de Valor, Cailane Franges fala quantos anos ela tem, ela fala sobre o ministério dela e com quantos anos ela começou a cantar. Pois é, vamos ver aí revelações surpreendentes dessa grande cantora de Deus, uma menina ainda que está se despontando agora e Deus está usando grandemente. Vamos ouvir então a Cailane Franges dando entrevista à página Assembleanos de Valor. Agora você vai contar um pouco pra gente quantos anos você tem e com quantos anos você começou a cantar. Ó, tá aí a pergunta que todo mundo faz. Primeiro que eu já passei a vergonha, que o irmão chegou e falou assim, tem 14 anos. Eu falei, gente, eu tenho 20 anos, 20 anos. Com carinho de 13, obrigada. Enfim, gente, é qual a outra pergunta que eu esqueci? Quando você começou a cantar. Com 3 anos de idade, 3 anos. Mas eu comecei a desenvolver o ministério, né, cantar em outras igrejas. Com 6. Certo. Qual a importância da canção Passa Lá em Casa? Jesus, né, que é uma canção muito famosa, muito famosa. No seu ministério, quais foram as principais mudanças, assim, quando ela saiu, bombou, sabe? Amém. Bom, é uma resposta de Deus, né? Foi gerada num monte, gente. Foi gerada num monte. Vocês sabem que coisa que é gerada num monte vira uma coisa boa, não fica? E a importância pro meu ministério é que deu uma reviravolta, né? As ministrações mudaram. O Senhor sempre vinha falando que Ele iria me dar uma canção sobre cura, né? Deus usou minha mãe pra falar isso pra mim. Ele iria me dar uma canção sobre cura. E quando chegou Passa Lá em Casa de Jesus, o Senhor confirmou essa canção. E a gente recebe tantos testemunhos de famílias que são impactadas, de pessoas que recebem a cura. Como a irmã que tava conversando comigo, ela falou que tava no hospital e clovava Passa Lá em Casa de Jesus e o Senhor trouxe pra ela a cura que ela precisava. E eu fico muito feliz, que é uma canção muito atual. Quantas famílias precisam ser visitadas por Jesus. E eu fico feliz com tudo que o Senhor, é o Senhor que tem feito através dessa canção. E agora você vai dar um conselho pra esses jovens que estão iniciando no Ministério. Amém! Olha, primeiramente, leia a palavra do Senhor Jesus. Vá pro seu secreto. Fecha a porta do teu quarto. Vai orar. Vai orar. Pede capacitação ao Senhor. Não se diminua. Não se diminua. Quem te capacita é o Senhor. E outra coisa, não duvide do poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele é aquele que vai te capacitar. Ele é aquele que vai te usar. O que eu preciso fazer, Kailane? Você só precisa crer. Agora, qual o segredo para um ministério frutífero e cheio do poder de Deus? Eita, Glória. Permanecer firme em Jesus, né, gente? Num mundo cheio de quedas. Num mundo cheio, cheio, cheio de mentiras. Permanece de pé aquele que está em Jesus. E agora, qual a importância da Igreja Assembleia de Deus? As pessoas falam muito que você é do fogo, né? Você falou logo no início da sua ministração que você é do fogo. Então, qual é a importância da Assembleia de Deus na sua vida? Bom, eu sou assembleiana desde pequena, né? Fui crescida aí nesse manto. Ô, Glória. E assim, a Assembleia de Deus teve uma importância muito grande na minha vida. Referente a essa coisa do pentecostalismo, né? Batismo no Espírito Santo. Foi um marco na minha vida e é o que eu venho pregando para a nossa geração. Então, eu tenho muito orgulho de ser assembleiana do Senhor. E eu vou subir no fogo, eu tô no fogo, nasci no fogo. Vou pra glória no fogo, aleluia. Aleluia. Agora, você falou sobre esse marco, né, do Espírito Santo. Você pode nos contar alguma experiência que você teve, assim, no mundo espiritual e que te marcou assim? Amém. Sim, foi esses dias, inclusive, né? Eu lendo uma das cartas de Paulo, quando Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu falei, Senhor, eu preciso matar a minha carne todo dia. Me ensina, Senhor, a te amar sobre todas as coisas. E eu falei, Senhor, eu quero entrar nessa dimensão espiritual. Me ensina a te amar, me ensina, Senhor, a eu renunciar a tudo que eu sou para verdadeiramente refletir aquilo que Tu és. E nós entramos numa dimensão espiritual terrível. Quando eu digo terrível, não é de ruim não, tá, gente? É terrível de espiritual, de ousadia no Senhor. E eu posso dizer que as minhas ministrações não têm sido as mesmas depois de que eu disse para o Senhor que eu não quero viver isso aqui, ó. Eu não quero ser eu, mas eu quero que Ele esteja em mim. E é isso, esse é o legado que a gente tem que deixar nessa terra. É a imagem, é o reflexo de Jesus Cristo em nós. Mas é isso, eu quero que daqui a alguns anos as pessoas se lembrem, a Kailane era uma menina que refletia Jesus. E eu sentia Jesus nas ministrações dela. Gente, muito obrigada. A gente conheceu um pouco aqui sobre a Kailane. Então, fiquem aí, acompanhem os próximos vídeos. A gente vai postar muita coisa legal ainda, viu? E aí A gente vai postar muita coisa legal ainda, viu? E aí Legenda por Sônia Ruberti